Então, em vários momentos, quando o produtor quer iniciar a produção de uva, vem a pergunta, né? Qual a variedade, qual a cultivar que eu devo adotar para produzir uva? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, professor da UEMF, e o nosso bate-papo hoje é sobre viticultura, cultivo da uva, né? O nosso país, ele está em suas condições tropicais, e as espécies de videira que a gente tem, que desenvolveram as variedades que nós conhecemos, vem exatamente de regiões temperadas. Então, isso causa uma primeira dica para quem quer produzir uva no Brasil, né? Em condições tropicais, ou seja, alta temperatura e umidade relativa. Essas variedades que vêm das regiões temperadas, elas demonstram aqui no Brasil uma baixa adaptação a condições tropicais. Esse é um critério para você escolher qual variedade você deve usar quando você quiser fazer um plantio de uva. Basicamente, as cultivares de uva, elas estão divididas em dois grupos, o grupo Vitis vinifera e o grupo Vitis labrusca. São diferentes tipos de variedades, que têm diferentes características, e evidentemente essas características vão ser um critério de indicação para o plantio da uva. Se você é um produtor que está iniciando a produção de uva, essa dica é muito importante, porque as variedades do grupo vinifera são chamadas de uvas finas, são uvas especiais, são uvas que exigem um trato cultural mais refinado, elas exigem um sistema de poda mais elaborado, elas, como é alfimeia, elas têm uma baixa adaptação a condições tropicais, então elas vão ser mais susceptíveis a ataques de doenças fúngicas. Todos esses fatores levam a você ter um custo de produção maior e uma demanda técnica para produzir a variedade muito maior. Na outra ponta, a gente tem as variedades do grupo labrusca, que são as variedades mais rústicas, que têm uma produção um pouquinho menor, produzem uma uva de qualidade um pouquinho inferior, mas ao passo são variedades que são mais adaptadas às condições tropicais. Então em vários momentos, quando o produtor quer iniciar a produção de uva, vem a pergunta, qual a variedade, qual a cultivar que eu devo adotar para produzir uva? Essa é uma estratégia interessante, então você deve inicialmente escolher a variedade que requer tratos culturais mais simples, menos elaborados, isso facilita a sua aclimatação ao cultivo da uva, uma vez que a uva é uma cultura que exige um pouco mais de conhecimento, como eu disse, tratos culturais mais refinados e consequentemente um maior conhecimento da espécie e da planta pelo produtor. Então a primeira indicação seria, se eu vou começar a plantar uva hoje, a pergunta que fica é, qual a variedade que eu devo usar para iniciar o meu plantio? A gente tem recomendado muito frequentemente que os produtores iniciem o seu plantio com uma variedade mais rústica, porque ele vai ter mais tempo de aclimatação para a cultura e consequentemente maior taxa de sucesso no seu cultivo. Então, quais são as variedades da busca? A miagra, a rosada, a isabel, são tipos de variedades que o mercado brasileiro aceita muito bem e que o produtor vai ter uma menor dificuldade de conduzir essa uva. Num segundo momento, quando ele se adaptar bem à cultura, conhecer o sistema de poda, o sistema de condução, ele pode partir para as variedades de uva fina que são mais elaboradas e consequentemente exigem mais conhecimento do produtor. Aí você no segundo momento parte para produzir uvas de maior qualidade do grupo vinífera, que são a uva itália, a uva rubi, ou seja, o grupo vinífera hoje tem mais de 15 mil cultivares disponíveis para os produtores. Então, essa é uma dica interessante, essa é uma dica legal para você que quer produzir uva. Atente-se muito bem a qual tipo de variedade você vai escolher para produzir a sua uva. Essa é uma dica importante e que você deve levar em consideração, primeiramente, a escolha da área, o local que você está produzindo. Se o seu clima é um clima altamente tropical, você deve iniciar, então, com variedades menos susceptíveis a doenças fúngicas e, consequentemente, com maior facilidade de manejo. Pessoal, uma outra etapa importante, depois de escolhida qual cultivar eu vou usar no meu plantio de uva, seria o tipo de muda que eu vou usar. Essa é uma outra informação importante também para quem quer trabalhar com viticultura, porque a uva, essencialmente, ela necessita que você use um porta-enxerto para produzir a muda. Por que a gente usa um porta-enxerto no cultivo da uva? Um bom par de anos atrás, a viticultura era feita, basicamente, com a estaca da própria variedade, uma vez que a planta admite uma propagação chamada assexual, ou seja, você consegue pegar um ramo daquela variedade, colocar para enraizar e você tem uma outra planta completa para produzir. Ocorre que, no século passado, uma praga de sol chamada filoxera atacou fortemente os parreirais da Europa, da França, que era o maior produtor de uva daquele tempo. E essa praga, as variedades que chamam de variedades copa, não resistem a essa praga. Então, com esse advento, ocorreu um trabalho de melhoramento genético, que desenvolveu uma série de outras variedades de porta-enxertos que são resistentes a essa praga de solo e isso possibilitou retomar o plantio da uva. Então, é por essa característica, por esse fator, que a uva exige a produção de mudas via enxertia, ou seja, você tem que usar um porta-enxerto e sobre esse porta-enxerto enxertar a sua variedade de copa. Como eu disse, você tem uma série de variedades por que você pode escolher, tanto do grupo Vinífera quanto do grupo Labrusca, mas agora também existe um outro critério, quer dizer, qual porta-enxerto eu vou utilizar para produzir a minha lavoura, para iniciar minha produção de muda. Então, existem duas possibilidades de produção de muda de uva. Uma muda enxertada tradicionalmente, onde você conduz primeiramente a muda do porta-enxerto e depois de cerca de quase um ano, você consegue enxertar uma variedade de copas sobre essa uva. Uma outra possibilidade é você já adquirir, em laboratórios certificados, em viveristas registrados pelo Ministério da Agricultura, a chamada muda de enxertia de mesa, onde você já adquire o porta-enxerto com a cultivar copa enxertada e você pode colocar esse porta-enxerto para enraizar e ao mesmo tempo que essa planta emite a raiz, ocorre a brotação da parte aérea, você tem uma muda completa. Isso reduz tempo de produção, aumenta a qualidade da sua muda e traz benefícios aos produtores. A primeira etapa também pode ser feita, você pode principalmente escolher o porta-enxerto e hoje nós temos uma gama de cultivárias de porta-enxertos disponíveis para venda e comercialização. O produtor pode inicialmente solicitar as estacas do porta-enxerto, essas estacas podem ser enraizadas em leito de areia, não precisa de substrato, não precisa de adubo, não precisa de nada, porque a uva tem uma característica, o seu ramo tem uma alta concentração de amido e esse amido serve de reserva para a planta enraizar nos primeiros momentos. Então, com a sua própria reserva, sua própria energia, ela consegue emitir raízes e brotos. Então, esse porta-enxerto, depois de enraizado, com a raiz formada e o broto emitido, ele é levado para o campo, onde você prepara uma cova 40x40, e aí sim, nessa cova, segundo recomendação técnica e análise de sol, você deve fazer uma calagem, adição de adubos e matéria orgânica para fazer o preparo da cova. Feito isso, você coloca seu porta-enxerto e conduz ele numa haste até chegar ao sistema de espaldeira, onde a planta vai ser conduzida. Passados esses seis a sete meses, esse porta-enxerto está pronto para receber uma enxertia. Você vai lá em cima, no porta-enxerto, faz uma cisão com tesoura de poda e faz uma enxertia chamada enxerdia de garfagem de topo, onde você coloca a estaca da variedade de copas sobre o seu porta-enxerto e veda com uma fita plástica. Esse é o método mais conhecido de produção de muda de uva e que os produtores podem ter acesso a uma muda de qualidade aceitável. Então, é muito importante que você tenha critérios de escolha do porta-enxerto que você vai usar e da copa que você vai fazer, porque essa é uma etapa importante na produção da muda da uva. E uma outra indicação, uma segunda etapa, que é bem disponível, é uma muda mais cara, mas também uma muda de alta qualidade, é o que eu falei, a muda de enxertia de mesa, porque esse processo de enxertia é feito em condições artificiais. Então, as empresas que produzem essa muda entregam ao produtor uma muda, a estaca do porta-enxerto já enxertada com a variedade de copa. Então, ele coloca essa estaca para enraizar e já tem uma muda formada para ir para o campo. Isso abrevia tempo e traz muito mais qualidade para a produção de muda. Essas e outras informações técnicas muito legais estão no livro promovido pela editora UFV. Lá você pode encontrar todas as informações sobre viticultura tropical e vários capítulos que tratam de todas as etapas de produção de uva.